Baiana Não canta no samba Não ouve nada Não sabe deixar uma cidade louca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe nas nossas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Após a baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre roda Ninguém precisa louvar Só gravaria assim Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra de ventila De cima em casa Refira os olhinhos E dizem eu sou filha São Salvador Quebra de ventila Baiana Que entra no samba Só fica para E canta no samba Não ouve nem nada Não sabe deixar uma cidade louca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe nas nossas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Afasta a baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre roda Ninguém grita Só gravaria o Senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima em baixo E vê os olhinhos E dizem eu sou filha São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima em baixo E vê os olhinhos E dizem eu sou filha São Salvador Quebra direitinho Quebra direitinho É isso Quebra direitinho Quebra direitinho